A próxima é uma das mais brilhantes, mas uma companhia preferida. A dívida é o apresentador da obra Laon, de Nascimento. A dívida é o apresentador da obra Laon, de Nascimento. A dívida é o apresentador da obra Laon, de Nascimento. A dívida é o apresentador da obra Laon, de Nascimento. A dívida é o apresentador da obra Laon, de Nascimento. A dívida é o apresentador da obra Laon, de Nascimento. A dívida é o apresentador da obra Laon, de Nascimento. A dívida é o apresentador da obra Laon, de Nascimento. A dívida é o apresentador da obra Laon, de Nascimento. A dívida é o apresentador da obra Laon, de Nascimento. A dívida é o apresentador da obra Laon, de Nascimento. A dívida é o apresentador da obra Laon, de Nascimento. A dívida é o apresentador da obra Laon, de Nascimento. Amém. Aplausos